Salve galera, antes de começar o vídeo só tem um recado bem importante aqui Primeiro de tudo, não vou nem pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, vou pedir pra vocês compartilharem Então tentem mandar aí pra alguns amigos de vocês, tentem mandar pra gente que não conhece o canal Tentem mandar pra uma galera que gosta de Minecraft, gosta de Bad Wars e tal Enfim, esse daqui é um vídeo abusando E hoje ainda galera, saiu um vídeo lá no canal do Diniz, da gente fazendo mais um vídeo abusando Então se você quiser, passa aí no canal do Diniz e vê mais um vídeo da gente dando uma trollada, beleza? Então é isso aí galera, valeu aí a todo mundo, não esquece, compartilha esse vídeo por favor, me ajuda demais, beleza? E é nóis, valeu, falou, agora bora pro vídeo e vamo lá Galera, OverMC é a minha loja de Minecraft original, então se você quiser comprar o Minecraft aí Passa aí no primeiro link da descrição, tem capa da Putify, tem rede de edit, tem conta semifor acesso, tem conta alternativa e tem conta for acesso, beleza? É só acessar aí over-mc.com.br, a gente tá entregando em 3 dias úteis Então acessa o link da descrição, compra aí e seja feliz com a sua continha, beleza? Vamo junto então, agora bora pro vídeo e vamo lá galera Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, burto aqui no meu vídeo e no vídeo de hoje galera eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo aí de abusando do Bad Wars, é a parte 2 do meu vídeo aí de abusando do Bad Wars E hoje eu trouxe aqui, o Diniz! Fala Diniz! Vamos o Fake! Uuuuuh! E vou abusar muito, tá eu Diniz aqui hoje no Sky Minigames e nóis vai arregaçar no Bad Wars! Bora, 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 bora! Vou ganhar o Diniz, mal sabe esse cara que a gente vai abusar pra bosta Tadinho! Peraí, peraí, peraí! Easy, todos vocês, todos, todos vocês Se ganhar, se ganhar de mim, ganhar um PC Gamer Nossa, que isso? Já vou mandar, já vou mandar o Fake Z, porque tem gente entrando e só tá achando que vai vencer da gente Que isso, o cara vai dar um PC Gamer, ok eu vou colocar... Minha game hoje, minha game hoje Oh, 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 acho que esse bloco aqui é bom pra segurar a cama, né? Se baquei um pouquinho, hein? Eu acho que a gente já venceu, já fez... Ai, meu Deus, meu Deus Pera, 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 diamante Oh, Diniz, olha isso Cadê, cadê, cadê? Olha a espada, olha a armadura Ó o gerador Pera, pera, pera Cadê, cadê, cadê? Nossa, esse gerador, velho Cadê o gerador? Ó como é que ele tá rápido, velho O gerador bugou, o gerador bugou, velho Que bugou o quê? Não sei nada Ué Como bugou? Não sei, não sei, não sei, não sei Calma, calma Já tem uns caras virando pra gente ali, Fikizinho Ali, 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 ó Ali na frente Nossa, eles vão arriscar, será? Eles tão aqui Será que eles vêm, Fik? Será que? Será? Fik, tá me vendo? Tá filmando? Opa? Vai Opa Nossa Nossa Que isso Nossa, olha o combo Meu, cara, foi pouco combado aqui Eu caí Nossa, o cara caiu também Como é que você caiu, velho? Eu tô vivo, eu tô vivo Da Game Mod a tempo Galera, calma Comprei muita Fireball, mano Você comprou Fireball? Eu comprei muita Fireball Comprei muito Fireball Compre também, compre também Eu vou comprar, vou comprar, vou comprar Pera aí Eu tô chegando aí, sim Mano, olha como é que você bate rápido Clica pra você ver Calma aí Calma aí Vai Game Mod Pera aí Iron Ferro Beleza Simpa que eu já tô pronto E você? Já deguei mod 0 aí, Diniz Agora a gente já pode começar a comprar as coisas e dar GG Beleza, beleza Beleza, ó, já na real a tru da tru que eu já tô completo aqui, velho A tru da tru é que eu já tô comprando aqui várias bolinhas de fogo Olha o geradão como é que vem, velho Olha o geradão como é que vem, mano Meu Deus Que isso Pega aqui, Diniz Pega aqui, Diniz Pega aqui, Diniz Pega aí, Diniz Aqui, ó, também Começou a azedar pros caras, hein, fakezinho Sipaque sim, velho Sipaque, os caras vão ficar em choque Mano, mano, eu comprei uma parada aqui Eu acho que vai ser bom pra gente O que você comprou? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meio, tem cara aqui em cima, fake Tem cara aqui Fake, tem cara aqui em cima, fake Pelo amor de Deus, fakezinho Cê tá só estruído Respeito Olha você, cara, vai ser Eu tô pegando uns itens aqui Espada de gema Ah, mas o Godinho é cozinha Nossa, acabou o jogo Nossa, Diniz Sipaque, acabou o jogo, bebê Sipaque sim, mano, meu Deus Aqui, ó Aqui, ó, Diniz, Diniz Olha esse Também, 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 meu Deus Que isso, velho Já levei um Vai, 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 vai Salvamos, 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 salvamos Salvamos, 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 salvamos Explodir aqui no fogo Meu Deus Meu Deus, você me matou Vem Você me matou, imbecil Tô vivo Pelo, pelo, pelo Batei, batei eles, batei eles Dale Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Como é que você tá vivo? Eu joguei enderpeel certo Meu, nem ferrado Cone tu, cone tu, cone tu Peraí Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí É você? Sou eu Como é que eu tô sendo enderpeel Vem, 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 vem Sou um Deus Dale Ó, o rosa vira, rosa vira Ó, o rosa vira Cadê, cadê, cadê? Meu, caiu, eu vou aqui já Cadê você, cadê você? Ah, ui Tô vivo Cadê você, cadê você? Tô vivo Eu tô Meu Deus, tem que acarar Calma, bateu o cara na mão, velho Vem, fake Não, não, não Cadê você, velho? Tô vivo, tô vivo Calma, você tá no meio E aí, Izzy? Nossa Meu Deus, tô chegando, tô chegando, tô chegando, fake Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Tô batendo com o cara, velho Vem comigo, vem comigo, vem comigo Aqui, aqui, cá Tem várias lyinguras aqui Aonde, onde? Nossa, vamos, vamos, vamos Aqui, 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 aqui Vai direito Vai direito Vai, 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 vai Pera, pera 올라va, forma Na, 2, do, 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 do Não, não, não Meu Deus Tô vivo Matou eles? Matou laranja? Matou laranja? Tô matando, tô matando Tô matando Tô chegando, chegando Cadê, vou isolar eles Filiz Morri Pera, você morreu? Eu tô no laranja, eu tô no laranja. Não! Eu tô no laranja, eu tô no laranja. Vem, só olha o chat, só olha o chat. Morri. Você morreu? Morri. Que isso, fake? Eu morro no Game Mod, mano, eu sou imbecil. Mano, se tem Game Mod, como é que você morre, velho? Para de me julgar, Diniz. Mano, como assim você conseguiu morrer por... Para, Diniz. Aí você tá um pouco na Diniz, vem aqui. Ó o cara aqui, velho. O que é que você tá louco, filhote? Menoso, Menoso, se paga que eu morri também. Se paga que eu morri também. Ah, Diniz. Menoso, Menoso, Menoso. Meu Deus, fake, eu morri, velho. E Lígios! E Lígios, E Lígios, eu tenho um item novo, eu tenho um item novo para a gente testar. Cadê, 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 cadê? Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Tô contigo, tô contigo, tô do seu ladinho. Aqui, vem, vem, vem. Aqui, ó. Pera, pera, pera. Que que é isso, que é isso, que que é isso? Que que é isso que você atacou? Ah, o ovo, o ovo. Eu vi, eu vi, eu vi. Pem! Cadê, 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 cadê? Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Sei lá, eu só joguei. Nossa, me matei ele. Matou, matou, matou. Onde que a gente vai, onde que a gente vai agora? Vamos lá na ilha deles. Ah, eles estão sem cama. Pera aí, pegarei dei piozinha, só no fireball, calma. Cadê tu, cadê tu, vamos, calma. Calma aí, calma aí, que eu quero pegar fireballzinha também. Eu me matei. Ah, não é disso. Quando você chegar aqui, já vai ter coisa boa aqui pra você, relaxa. Calma, 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 eu quero só fireball, quero só fireball. Meu, só quero isso daqui que você quer. Só isso daí, só, né? Só isso daí, né, Junizinho? Bora, bora, bora. Os caras reclamando aí no chat. Ah, já tá reclamando já, fake? Por quê, velho? Tem, tem, tem. Meu Deus, morri. Você morreu. Meu Deus. Quase morri, Junizinho. Olha lá as camas dos caras, olha lá as camas dos caras. Pera, 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 pera. Tem, 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 tem. Eu sou uma metralhadora, moleque. Tem, 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 tem. Mano, meu Deus, os fireball não acertam lá, velho. Desvia. Meu Deus. Eu vou dar TP nesse cara aqui. E aí, cara? Minha Deus, minha TP, minha TP, fake. Minha TP, velho. Minha TP, minha TP, minha TP. Calma, calma, calma. Ó, os caras tão aqui, os caras tão aqui. Fake. Para você, fake. Vai, Juniz. Meu Deus, fake. Para você, tentar dar TP. Estoura, estoura ele, estoura ele, Juniz. Meu Deus, ele é hack, velho. Ele é hack pra caramba, fake. Isso ou não, isso ou é easy? Vai, mata ele. Você morreu pro hack, velho. Que hack, Juniz? Mata logo o cara, velho. Eu juro que é perto que era hack. Ah, morri. Tem bolinha de fogo aí? Tem bolinha de fogo aí? Mano, só tem isso aqui, cara. Infelizmente, só tem isso aqui, velho. Ai, que pena. Olha o que eu faço aqui, ó. Ah, nem vai dar pra fazer uma brincadeira, velho. O cara já vai voar, já. Já morreu um, meu. Meu amigo. Já tô jogando ali. Tem, tem, tem. Só umas bolinhas só. Se pagar a ponte dele, já acabou. Se pagar a ponte dele, já acabou. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. De interclick. Meu Deus. Morri. Calma, calma. Você morreu. Vai lá, destrói a cama deles. Eu fiz muito de interclick. GG fake zara. GG fake zara. GG, Nelis. Só falta matar os dois. Espera. Deixa eu dar TP aí. Opa, nada OP. Nada OP. Opa. E só falta a gente mais um, velho. Rigob, dá TP nele. Cadê ele? Barra TP. Rigob. LN de... Ele vai ser teleportado pra você. Cadê, cadê? Beleza, beleza, beleza. Espera. Ó, ó, ó. Cadê ele? Fechou? Ui. Como é que é? Disney, Disney, Disney. Aí morreu de doença. Morreu de doença. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 3 aí do vídeo de Abusando no Bad World, não esquece de comentar aqui embaixo. Passa lá no canal do Mano Diniz que a gente vai fazer um vídeo lá também abusando. E é isso aí. Valeu, Diniz, por ter participado. Tamo junto, galera. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.